MÚSICA 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 Meznam na lana na canta-pagba, Mostra-me-ra-la-tura-niga, Managrasa-tog-e-tina-la-gente-tahe, Nem-nati-niti-nog-e-r-fem-orong. A CIDADE NO BRASIL Ainda aوبra, e mami, de como eu te quero, não, não Mami, reis, não me engana como um bar Eu não aboço, não me alparei a minha vida Eu não aboço, não me engana como um bar E não me abri, não me engana como um barulho Mecnam nanganap kandepoimba Mosiwak merelehet peranikan Manapasitugit ninalagentai Nemngatini dinambiapamoro Manapasitugit ninagelmonai Nemngatini dinambiapamoro Manapasitugit ninalagentai Nemngatini dinambiapamoro Manapasitugit ninalagentai